Eu sei porque o macho tá agressivo. Eu acho que é porque as fêmeas tão pra botar ovos. É porque elas já botaram. Elas botaram um ovo! Não se enfolque, senão eles vão se assustar. A gente tem que pôr uma lâmpada pra aquecer. O Gabe e eu temos que tirar o ovo. O que tá facilitando pra gente é que não tem ninguém chocando ele agora. Primeiro elas botam vários ovos e depois elas vão chocar. Quanto mais avançado é o processo, mais agressivas elas ficam. Vai com calma aí, Gabe. Tá vendo aquelas pernas? Elas matam leões. Pode deixar. Eu não quero morrer pegando um ovo. Esse é o primeiro ovo de avestruz. Agora que elas começaram, elas devem botar tipo um por dia. Um por dia? Foi o que o papai falou pra mim. Caramba. A gente vai ter tanto ovo que nem vai saber o que fazer.